Oi queridos e queridas deste canal, hoje eu estou aqui para ler para vocês um conto da Rosane Pamplona, que se chama Nem tudo o que o seu mestre mandar. Vamos lá? Ele começa assim. Shang era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem pestanejar. Sim, mestre. Eu ouço e obedeço, mestre. Um dia, Shang resolveu fazer uma viagem com três dos seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por dois burrinhos e lá se foram. Nheque, nheque. Nheque, nheque. Shang, já velhinho, logo sentiu sono. Tirou as sandálias e pediu aos jovens. Por favor, me deixem dormir. Fiquem bem quietos. Dali a pouco roncava. Na primeira curva do caminho, as sandálias dele rolaram pela estrada. Os discípulos nem se mexeram. Quando o mestre acordou, logo as procurou. Rolaram pela estrada, disseram. E vocês não pararam a carroça? Não fizeram nada? Fizemos sim, senhor. Obedecemos. Ficamos bem quietos. Ah, está bem. Conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de novo, prestem atenção. Se alguma coisa cair da carroça, ouviram? Então, ouvimos e obedecemos. Shang cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, no balançar da carroça, a coberta deslizou-se. E lá se foi. O mestre acordou com frio. Mas cadê a coberta? Será que... Escorregou pela estrada, confirmaram os três. E o que vocês fizeram? Fizemos só o que o mestre mandou. Prestamos atenção. Não! Esbravejou o Shang. Vocês tinham de pegar a coberta de volta. Atenção! Se eu dormir, alguma coisa cair da carroça, peçam para parar. E ponham o que caiu de volta na carroça. Entendido? Perfeitamente! E a viagem continuou. Nheque, nheque. O mestre foi cabeceando e cochilou. Dali a pouco, os jumentos sentiram necessidade de fazer suas necessidades. Ploft, ploft, ploft. Caíram os cocôzinhos pelo caminho. Os discípulos mandaram parar a carroça e, com muito cuidado, foram pondo os fedidos pelotinhos para dentro. Aquela agitação fez o Shang acordar. Nossa! Que cheirinho! Esperem! O que estão fazendo? Apenas obedecendo. Juraram três. Pondo de volta o que caiu da carroça. Não! Mas isso não! Aí, com aqueles cabeças duras, só mesmo muita paciência. Está bem. Vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de tudo o que há na carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. Se não estiver, não peguem de volta. Certo? Somos por obediência, ó mestre. Shang escreveu a lista. Que canseira! Mas agora podia dormir tranquilo. E a carroça subiu uma estradinha íngreme. Numa curva mais fechada. Ops! Quem é que caiu dessa vez? O mestre. Ele escorregou e se foi. E baseira abaixo. Socorro! Gritou. Venham me pegar! Graças aos céus, ele conseguiu se agarrar numa raiz do barranco. Ei! O que estão esperando? Me ajudem! Chamou. Mas os discípulos, imperturbáveis, consultavam a lista. Seu nome não está escrito aqui. Explicaram. Não podemos pegá-lo, ó mestre. Não teve jeito. Shang, com muito esforço, subiu o barranco e voltou para a carroça. Mas não dormiu mais. É isso, pessoal. Eu adorei esse conto. Eu espero também que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima.